Vamos fazer um brinde? Ai, gente, eu mereço um brinde. Ai, saúde, sucesso pra todas nós, mulher. Seu canal Deus abençoe. Sério. Deus abençoe. Você vê, você tá falando de começar as coisas de uma maneira profissional. Quer começar de uma maneira mais profissional que essa? Chocada. Gente, eu também sou nessa pegada. Ou eu faço direito, ou eu não faço. Nem faz, né, Ju? Começa aqui, ó. Eu vi, Ju, eu sou tão detalhista. E aí, eu falava assim, quando não chegar, isso aqui eu não começo. É isso aí. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que tratar os nossos filhos, que são os nossos projetos, de uma forma muito... Com muito carinho, dedicação, né? Com muito carinho, com detalhe. Quando você tem um filho, eu não sou mãe, mas vocês têm, eu tenho meus cachorros, mas a gente não trata eles com detalhe. É a mesma coisa com os nossos projetos profissionais, né? Sim, exatamente. Não, e assim, falando aqui dessa questão de se dedicar, às vezes eu até me questiono, sabe? A gente conversa muito sobre isso. A Carol me ajuda muito. Porque a Carol hoje é um braço direito meu de conteúdo da marca. Eu vejo. Né? Ela tá sendo... Eu vi hoje ela lá. Tô nessa responsa aí. Pra cima e pra baixo, copia e produção. E maravilhoso esse trabalho. Ela é um braço direito esquerdo. E assim, mais do que isso, eu acho que ela é uma pessoa que, assim, a gente troca muita ideia. Muita ideia, muita figurinha, sabe? Como a gente é amiga, sempre trabalhou junto. Então, é uma coisa que a gente sempre conversa e é um desafio pra mim não fazer as coisas... Assim, ó, eu tenho muita dificuldade de soltar alguma coisa se não tá do jeito que eu acho que tem que tá. Eu sou também assim. E às vezes, às vezes, também a gente precisa, né? Antes feito do que perfeito. É. Então, a Carol tem me ajudado muito nisso, que eu tô dando uma soltada. Então, eu tô dando uma soltada.